Opa, panela Eu comprei uma panela de pressão Só pra ver se eu cozinho mais depressa Sou solteiro e não tem nada com isso Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso É lavo e cozinho, tá galera? De cozinhar, não pense em coisa errada não, mano Eu comprei uma panela de pressão pra ver se eu cozinho Se eu vou cozinhar mais depressa Não é pensar em coisa errada, falar Ah, Jebá, falando em coisa errada Jamais, velho, jamais pense em coisa errada Porque eu não tô falando nada de errado não Ok, man Aqui, tá aqui Espera aí, mano, uns 5 minutinhos, você liga de novo pra ver Já era, vagabundo Cusão Caraca, que susto, velho Que susto, mano Que susto, mano Daqui a sacar, viado A cadeira emperrou, mano Que sorte Nossa, velho A casa do cara emperrou Caraca, tá full, velho Nossa, que puta cuzão Caralho, velho Caralho, velho Que sorte eu levei a arma do cara zoar, mano A mochilinha já era Daqui a lorvinha Capacetão pra nós Dá essa bota aí, parceiro Vagabundo Filha da mãe, mano O cara não acertou um tiro em mim, mano É, cowboy Já era Caraca, que tem rede de peixe Eu vou usar isso aqui, galera Eu achei uma rede de peixe do cara, velho Vou testar isso aqui Já era, mano É nóis, filho É nóis Pra pescar, velho Aqui tem um rio Vamos testar pra ver como é que funciona Eu não sei se funciona nesses rios aqui, velho Cadê a rede? Como é que faz? Olha que da hora, mano Tem que pôr ela de pé assim Que da hora, mano Olha isso Caraca, que foda Isso, galera Porra, curti demais isso, hein, velho Olha lá Olha lá Pegou, mano Que foda, velho Que foda Pegou peixe, mano Caraca Já pegamos um peixão E aí, como é que a gente faz esse peixe aí? Não é corta ele ou não? É, já prepara o bicho Deixa eu ver Caraca, galera Olha, faz tempo que eu não vejo Antigamente pescava com varinha, mano Agora tem trap, velho Olha lá Já fizemos só o filézinho do peixe, velho E já era armadilhazinha ali Caraca, borracha Tem que colocar alguma coisa aqui dentro? Pegar mais peixe Caraca, velho Que foda, mano Se o cara estiver com fome Pare, para Olha um riozinho E dá uma pescada Já era Mudou o tempo, hein Olha lá, ó Tá vendo? Pegamos mais um peixinho, velho Aí ela desarmou Aí você vem aqui e põe ela aqui, ó Olha o peixão aí, ó Eita E aí, galera Beleza, mano Já para Pegou eu, porra Que isso Da hora Gosto demais Gostei Gostei demais, velho Porra Servidorzinho da hora, mano Infelizmente eu não posso passar para vocês o nome, velho Mas Se um dia eu parar de jogar aqui Eu passo para vocês aí, mano Da hora demais o servidor, velho Gostei dessa parada, velho É só achar uma cabana de caçador E fazer o nosso assadinho agora O nosso peixe assado Eu queria achar uma fita, hein, velho Mano, é arriscado Mas eu vou arriscar, velho Pegar a aguinha aqui de boa Vambora Agora eu quero achar uma casa Ah, aqui é uma safe, velho Sério? Aqui é safe zone? Porra, aqui é safe zone, velho Deixa eu ver ali Doideira, mano Na cagada eu saí numa safe zone, galera Ah, aqui na frente, ó Mas aí é muita cagada, viu Tem que esse cara tá aqui na Delegacia, velho Mano, eu vou invadir Vou invadir a delega, velho Mano, eu escutei Ai, caralho Eu escutei alguém andando aqui em cima Eu escutei alguém andando ali em cima, velho Tipo, alguém batendo num ferro, tá ligado? Eu escutei, velho Esse cara tá aí, velho Vamos fuder com a vida dele Falei que tava aqui Falei que tava aqui Cusão Escuta aí, cuzão Pode correr, mas não pode se esconder Ele tava com uma pistola, não tava, mano? Será que caiu da mão dele? É a pistola aqui, ó Tava no chamber Puta cuzão, velho Agora fudeu porque Vai encher de zumbi, mano Caraca, borracha Achei de zumbi aqui nessa bagaça Mano, a ideia é o seguinte, ó Ficar aqui, ó Caraca, eu quero ver como é que eu saio daqui agora Olha só porra que esse barril aqui Ninguém nem usou bem, entrou aqui, não? Pô, suave Achei que o zumbi tinha entrado aqui, galera Vambora Vambora Achei de zumbi